Quem frequenta o Terminal Isidória diariamente tem episódios de violência para contar. Eu já vi gente sendo roubada aqui, eu já vi aqueles arrastões da torcida organizada que acontece direto. Já viu acontecer o que aqui? Briga de torcida dentro do ônibus, eles querem tomar camisa de pessoas do time oposto, né? Que dentro do ônibus mesmo, e o guarda, ele não pode fazer nada. Se ele tentar fazer, é até pior para ele, é isso que acontece aqui sempre, isso é normal. Mas tem gente que não enxerga assim. Dá para ver pela tranquilidade na hora de segurar a bolsa ou então mexer no celular. No terminal eu não tenho medo não. Agora dentro do ônibus, geralmente, eu já ouvi casos dessa linha mesmo que eu pego. Quando chega mais ou menos perto de Aparecida de Goiânia, já teve vários assaltos dentro do ônibus. Mas aqui no terminal eu nunca vi nada não, nunca me aconteceu nada não. E se muitos se sentem seguros dentro do terminal, a maioria não tem esse mesmo sentimento quando entra nos ônibus. Tanto que alguns ficam de fora, não exatamente porque o ônibus está cheio ou qualquer coisa assim, mas exatamente por conta das pessoas que entram no ônibus. Eles preferem esperar um pouco, pegar a próxima condução, mesmo que isso leve 30, 40 minutos. Exatamente porque eles sabem que é aí que os roubos acontecem. Nós vimos passageiros desistirem deste ônibus porque viram as pessoas que entraram nele. O grito de guerra causa medo em muitos. Ainda mais depois dessas cenas gravadas no terminal. Um rapaz de blusa vermelha é agredido com socos, pontapés e tem a roupa rasgada. Cinco homens também espancam um outro jovem de bermuda verde. Olha só como um deles ficou. Os dois seriam torcedores do Vila Nova. A polícia identificou sete agressores, todos integrantes da Força Jovem do Goiás. Eles foram presos. A polícia militar também recuperou objetos e dinheiro roubados por eles no terminal. Os passageiros afirmam que a PM vem pouco e que o único guarda que fica por aqui não é suficiente para fazer a segurança de todo mundo. Além desse risco, eles têm outro medo, o que dentro dos ônibus pode ser ainda mais perigoso. Você tem que andar com carteira e documento, principalmente celular, né? Tudo escondido dentro da mochila, senão já é. A gente anda com medo, né? Com medo de qualquer momento acontecer alguma coisa com a gente. Obrigado. 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 Obrigado.